Caridade e fraternidade são duas colunas que sustentam a convivência pacífica e o progresso espiritual dos povos. A caridade é o amor em ação. Ela representa o compromisso com o próximo e é um reflexo direto do respeito que temos uns pelos outros. A prática da caridade envolve estender a mão e aliviar o sofrimento alheio, o que, por sua vez, reforça laços e enriquece nossas próprias vidas. A fraternidade é essencial para que sociedades se desenvolvam de forma justa e pacífica. Quando enxergamos o próximo como parte de nós mesmos, reduzimos as barreiras que dividem culturas, religiões e etnias. A fraternidade nos torna mais fortes e resilientes, pois nos ensina que as dificuldades são menores quando compartilhadas. Para evoluir como pessoas e espiritualmente, precisamos valorizar a prática da caridade e do respeito fraterno. Pequenas ações, como ouvir quem precisa ou oferecer suporte emocional, são gestos que reverberam positivamente na nossa jornada espiritual. A evolução ocorre quando cultivamos o bem e buscamos constantemente enxergar a divindade presente em cada ser humano.